E como é que tu entrou, tipo, na musculação, no meio do fisiculturismo? Cara, eu tava, acho que eu tava com 17 anos, eu era muito magro. Era aquele adolescente magro, cheio de espinha, aparelho. Qual a tua altura? 1,80. Tu pesava? Pesava 45 quilos. É sério? Só a grade. Sério, era sério. O cara era só a grade. O ombro assim. Pra dentro, né? Negativo. Botar um cabrecho, dava pra voar. Aí, eu vi assim que, pô, toda adolescente, que é uma menina na escola, alguma coisa, só que não dava, chegava na menina e falava, sai, o que que é isso? Não era nem um não, era o que que é isso? Aí, eu comecei, eu falei pro meu pai, ele tava, meu pai malha, muitos anos, já competiu, isso em 89, muito tempo. Aí, eu entrei na musculação. Então, no início, a gente, não sei se todo mundo gosta, não gostou, não é chato, faz a mesma coisa toda hora, aí você não vê resultado. E também, assim, no primeiro mês, eu chegava na academia comendo fandangos. Fandangos com Coca-Cola. Aí, a pessoa olhava assim, estranho. Aí, a gente, quando entra no primeiro mês, a gente se acha forte, né? Acho que em uns três meses de academia, eu já tava achando forte com 27 de braço. Andando com o braço aberto, né? Com 27 de braço. Aí, cara, eu gostei muito de musculação, mas eu nunca fiz dieta, nunca fui me preparar. Aí, sempre tive vontade. Em 2017, eu tentei. Só que, por custo financeiro, porque gasta, né? Sim, muito. Aí, eu decidi não fazer. Parou. Aí, agora que eu tô fazendo uma bistruinha, direto, todo dia e tal, eu tô com uma condição bacana pra fazer uma finalização, um processo e tal, uma competição. Eu falei, vou tentar fazer isso. Sao? 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 E aí